Música Eu queria fazer uma pergunta pro Lucão, que é nosso parceiro e pra galera do Bicho Porque a gente vê muita coisa, a gente mata aquela saudade dos anos 80 Principalmente também no visual, né? Que a gente tá vendo muito couro aqui na banda e tal, voltando àquela época Couro fácil, né? Porque a gente é tudo... Mas é um couro, porque na época nada garantia que também era verdadeiro Agora, o quão importante, presta atenção, que agora é outro nível A pergunta do... O quão importante foi... Foi essa década de 80, esse tipo de som, na decisão de você ser um artista, você ser um cantor Quão fundamental foi essa década? A verdade é que nos anos 80, principalmente, o que rolava muito era... Coisa boa A gente só conhecia os artistas quando eles apareciam na TV lá Depois eles sumiam por vários meses Do bolinha pra frente, né? Rolava uma grande mística em cima das pessoas, que a gente não sabia onde é que elas estavam O que é que elas estavam fazendo Hoje quem me segue no Twitter sabe quando acabou o papel higiênico em casa Esse tipo de coisa, assim... Ah, que nojo! Acaba sempre papel higiênico lá na sua casa? É, porque eu compro tipo de oito em oito rolos, então isso dá vários meses Caramba, mano... Entendeu? Então o dia que acabou e eu precisei dividir isso com as pessoas Mas aí eu achei um lá, mocado ali, que enfim... Aliás, você sabe que numa cidade, não sei em que lugar do mundo, um cara foi salvo por papel higiênico colocando no Twitter Gente, estou no parque tal da cidade tal, se alguém tiver por perto acabou o papel higiênico E uma pessoa levou o papel higiênico Por isso que o fuzil é assinante... Ele estava no banheiro do parque e o perigo era outro E acabou o papel higiênico Por isso que o fuzil é assinante do Estadão Não é porque ele lê muito não, é nesses casos de acabar o papel na sua casa Para! Você não lê? Você é o analfabeto A hora do almoço, gente Principalmente se a notícia for uma merda É, boa Boa Vamos ouvir mais um pouco de Bishop, então? Bishop! A gente está de volta e conversa mais com o Lucas O som que a gente vai tocar agora é o que está rolando aí na Transamerica, em tudo quanto é lugar Boa Tem um clipe... Come and go Come and go Come and... I come and go just like I have nothing to say And it wouldn't hurt at all if you walked away I come and go just like I'm supposed to do like this And your presence wouldn't be something I would miss So I come and go So I come and go So I come and go Then you come and go I come and go just like those waves that washed their summer For my mind's photos pockets and empty diaries I come and go just like that's just how it's meant to be But I always ask myself why don't you come and go with me Come with me Is that what you really want? Come with me Is that what you try to do all the time? Come with me I'll be waiting right there by the corner Come with me Until the end of time Yeah So I come and go Then you come and go So I come and go Then you come and go Come with a name This time that you really want Come with a name This time that you try to do all the time Come with a name I'll be waiting right there by the corner Come with a name Until the end of time Transamerica Leave me alone Don't leave me alone Don't leave me alone I'll be waiting right there by the corner To the corner In the corner In the corner That way I will be waiting right there And I will be waiting right there And I will be waiting right there I will be waiting right there